No Call of Duty pode estar a mirar num sítio e ajusteus rapidamente a mira, tem ZM assist, etc, etc. Aqui não. Aqui só acabei de estar a mirar num sítio e o gajo acaba de levar um headshot bem bonito. Mano, já mandei uma 3K, hein? 4K, fácil! 4K! 4K! Não, 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 não... 4K! Cade, não, não, não! Tá aqui, meu, é a chino, Corkdor! Ele não quer dizer que vai me derrubar! Calma, espera aí, espera aí! Agora do outro lado tens outra Tardeira atrás de suas costas na rua Acho que está uma na janela Tardeira atrás de suas costas na rua Tardeira atrás de suas costas na rua Espera aí agora são todos aqui A voz 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 Eu não consigo ver o palco. Consegue sim. Palco, palco não! Ah, se quiseres mais tarde da zona. Não sou. Um ato de 15 segundos. Ops 4, last op standing. 5, 10 segundos. Presente. Ops 4, remaining. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.